O Garrincha jogou mais que o Neymar? O Garrincha jogou mais do que todo mundo. O Jesse tá falando aqui que ele jogou até mais do Pelé, né? É, eu tenho minhas dúvidas com o Pelé, já dito. Agora, vamos colocar, beirando isso aí, Ronaldinho Gaúcho. Esse pode parar também. Você acha o Ronaldinho um dos maiores jogadores da história do futebol? Dá pra botar nesse patamar? Acho, acho. Tá juntando lá com o Garrincha, com o Pelé, todo mundo lá em cima. Ele parou no auge, jogando. E foi fazer apresentações pelo mundo afora. O que ele fez nos clubes que ele jogou foi brincadeira. É magia, é arte, né? Ele brincava, é, exatamente. É o talento, é o gênio. O Neymar, por exemplo, hoje, com todos esses que estão jogando, ele tá aqui, ó. Tecnicamente, é. Tô discutindo tecnicamente. É, tecnicamente. Aqui. Ah, mas ele foi pra festa. Eu não tô discutindo festa dele. Condição técnica, qualidade técnica. Tô discutindo festa. Tô discutindo desde os quatro linhas. Que ele é, o que ele não é. Ele é excepcional hoje. É como o Ronaldinho Gaúcho.